De acordo com o Ministério da Economia, que informou na última terça-feira que estuda a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o público potencial de 40 milhões de trabalhadores leva em consideração o número de contas com saldo e visa colaborar na quitação de dívidas. O valor a ser autorizado para saque ainda está em análise, mas pode ficar entre R$ 500 e R$ 1.000 por trabalhador. Segundo estimativas do governo, a medida deve proporcionar uma injeção de recursos superior a R$ 20 bilhões, mas há algumas simulações em que o total liberado pode ficar perto dos R$ 30 bilhões. A expectativa de integrantes da equipe econômica é que a decisão saia nos próximos 20 dias. Se confirmada, a nova rodada seria a terceira vez que o governo Bolsonaro autoriza saques extraordinários dos recursos do FGTS e ocorreria no momento em que ele aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência, atrás do ex-presidente Lula do PT. Integrantes do governo negam qualquer interesse eleitoreiro na medida. Até o momento, não há posição oficial sobre quem teria direito a sacar o FGTS. No entanto, em liberações anteriores, todos os trabalhadores que tinham recursos em conta puderam retirar. Em relação a datas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que um calendário será apresentado pelo governo federal nas próximas semanas. A consulta ao saldo do fundo pode ser feita no aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa. Repórter Davidson Ferreira